Música Semanas aí de muita felicidade e também muita tensão, né? Como é o primeiro filho, fiquei muito tenso, principalmente na hora do parto, mas graças a Deus deu tudo certo, ele nasceu perfeito. E agora, primeira corrida depois do nascimento dele, acaba fazendo a pole, inexplicável, né? Obviamente, trouxe muita sorte aí pro pai. Tô super feliz de encerrar o ano com uma pole position, a gente não sabe ainda o que vai ser amanhã da corrida, mas então vamos brigar, vamos pra cima. Torcer pra que dê tudo certo no pit stop, pros mecânicos, troca de pneu, reabastecimento, que a nossa estratégia tenha dado certo aí. Temos bastante combustível e com certeza vamos brigar até o fim aí por essa última vitória do ano. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.